Hello! Hoje eu estou demais, eu estou aqui me arrumando porque eu vou limpar a casa do Rodrigo. Gente, primeira vez que eu limpo a casa de uma celebridade. Quando na vida que eu pensei que eu limpar no caso, eu ia limpar a casa do Rodrigo. Vou lá dar o meu melhor final, o que eu amo fazer, né? Quem me conhece mesmo sabe. Muito feliz e ao mesmo tempo sem entender nada, né? Vou passar meu perfuminho aqui e bora lá, porque eu acho que esse dia só está começando. Olha isso aqui, a gente sai de casa e carrega a casa, né? Minha cesta, meus presentes que eu vou levar para ele de mais tarde. Minha bolsa de pano, minha bolsa com veca lá dentro. Olha isso! Mas a gente carrega tudo. Eu preparei essa cesta, gente, olha que bonita. Sempre que eu devo na casa de algum cliente assim, dependendo, eu faço uma cesta. Aí nós temos aqui ó, álcool em gel, sabão, uma vela, tudo bem cheiroso, bem personalizado. Já cheguei aqui na casa do Rodrigo, agora eu vou fazer uma deep cleaning aqui, né? O deep cleaning é tudo, é de cima até embaixo. Banheiro, tirar pó, fazer tudo, cozinha, limpar forno, limpar geladeira por dentro, enfim. Vai ser um dia de muito trabalho por aqui. Aqui nós temos um master bathroom, né? Tudo aqui. Quarto, vamos restaurar mais as roupas de cama. A vista, Mara. Vamos ver que hoje tudo sozinha. Vamos ver que a gente visita. E bora lá. A gente vai soltar as roupas de cama. Mais altas. A gente vai soltar as roupas de cama. Minha aguinha com sabão. A gente gosta muito desse produto. Nas torneiras, por ter essas partes mais do mar, né? Bem vindo. Se ele ajuda, deixa o alumínio bem vindo. Bem vindo. Aguadinho. Por aqui temos o banheiro bem lindo, bem pronto. Já com a doletagem de Valentine's. E esse shawai, gente. Prontinho. Nem mais rápido. Muita vidajem. Member LEDs. Muita vida. Muita vida. Oh. 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 Música Terminei por aqui Tudo lindo Música Finalizando com o meu sujitié como sempre Bem cheiroso Gente, finalizei a casa do Rodrigo Ali é o lixo onde eu deixei Pra ele ter visto Perfeita, né? Fim de mais um dia Muito feliz hoje, agradecida Graça E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.